Música Em 2011, como a gente faz parte dos recursos do governo federal, a gente teve uma freada na execução do ex-projeto. Mesmo assim, a gente conseguiu montar uma sede nossa, que era um sonho, uma sede extremamente bem estruturada, com equipamento, conseguimos outro utilitário, outro carro nosso, com o causal, com o marcape. Então a gente conseguiu tudo o que a gente precisava para trabalhar. E isso falou uma coisa que eu falei com o Fernando, sobre gente. Como a gente teve uma trava nos nossos repartos, todas as questões do origem, se vocês viram e tal, que aí vai ter tudo prejuissado, não tem jeito. Mas nós teremos 110% certos. A gente ficou sem gente. A gente é todo esse equipamento, uma sede maravilhosa, e ficou extremamente frustrante, estou expondo aqui a todos, isso também ficou com a minha vitória, também temos nossos tropeços. E é um processo continuado organizado. Isso eu também queria dividir com vocês. A Compausa nunca vai estar pronta. A cada equipe nova, a cada profissional novo, a cada convívio com agentes públicos que a gente tem, seja o de gerir, que a gente contribui em Nova Iguaçu, de gerir, a gente está integrada em segurança pública, os conselhos comunitários, seja nas relações com a academia, sempre é alguém que pode contribuir. Aquele, aquela pessoa mais simbólica lá na ponta, de repente vai me dizer, ah, meu filho, aqui que é melhor você montar a barraca, você atender, ele está em tal lugar, porque as pessoas ficam acessadas. Então isso falta muito nas instituições e no poder público. Ter esse olhar mais local, esse reconhecimento territorial, aceitar isso e não ir com a fórmula pronta. Eu faço demonstrimento que as públicas foram prontas de prato para a base, gastou-se alguns milhões lá na ponta e não teve efetividade. Então nós chegamos em 2011, eu trabalho em 2012, aí fomos conhecer o professor Fernando lá no IRFJ do Maracanã, e a gente conversou para estar se conhecendo agora. Então tem que se apresentar um pouco, com o seu grupo de vocês, e a gente ter essa troca para ver que a gente pode construir a parte daqui, dessa relação. Tá bom, gente? Vamos parar aqui. Tchau. 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 Tchau.